Mais um dia, uma nova oportunidade para crescer, um tempo de conversão. É a hora de sair das trevas e entrar no brilho da tua verdade. Vem que ligado você vai gostar, o próximo programa já vai começar, próximo programa, próximo programa pra você. Atenção emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em cinco segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia. Cinco horas e quarenta e quatro minutos em Manaus. A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. O que é o destaque desta edição. Música O que é de saque nessa edição? Balsas usadas em garimpo ilegal são destruídas durante a operação da Polícia Federal em Jutaí. Amazonas registrou mil e quarenta e sete novos casos de Covid nas últimas vinte e quatro horas. Confendo anuncia corte nos gastos para cumprir limite de despesas. O Ministério da Saúde anuncia que tem mais de um milhão de doses de Coronavac para imunização de crianças. Putin acusa a Ucrânia de não querer acordo de paz. Se diz que perdas russas da Ucrânia passam de quinze mil mortos. O ancho de transporte de estudantes explode na zona rural de Manaus deixando duas pessoas feridas. Dois homens são baleados em bar durante jogo do Flamengo no Jorge Teixeira. A caminho da igreja o homem morre atropelado por motocicleta na cidade de Deus. O homem é morto a tiros em rua da Colônia Santo Antônio. Ex-presidiário é executado com vinte e nove, com vinte tiros, dezessete deles na cabeça no Monte Sião. Setenta e três anos no ar, o Jornal da Manhã começa agora. Cinco horas e quarenta e sete minutos. As emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM Itacoatiara, FM Nova Beruri em Beruri, Alternativa Alvarã, Boiona em Boa Vista do Ramos, Nova FM Nova Olinda do Norte, Eubadeira de Manicoré, Palmeira FM Manacapuru, Nova Luz FM em Canutama, Rádio Fonte Boa FM, Maraã FM em Maraã, Cabocla FM Altazes, Urucará FM de Urucará, Comunitária Urucurituba, Açaí FM em Codajás, Rádio Santo Antônio FM em Borba, Urucurituba FM em Urucurituba, Bucunaré e Anori FM em Anori, Apuí FM em Apuí, Bucumã FM em Novo Arifuanã, Vitória FM no Rio Preto da Eva, Rádio Web RG em Santa Isabel do Rio Negro, Metropolitana Mix em Manacapuru, Rádio Nova em Urucurituba, Web TV Presidente Figueiredo, Web Rádio BDC em Altazes, Web Rádio Imaculada em Anori, Engênio FM no Engênio Itacoatiara, Rádio Camaleão em Achinim Distrito de Borba, E Maripa FM ponto com em São Sebastião do Atumã E você pode seguir nossas redes sociais em arroba difusora vinte e quatro H e através do WhatsApp nove oito quatro zero sete quarenta e oito setenta e três Cinco horas e quarenta e oito minutos em Manaus Se é machete, se é machete, você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora Previsão do Tempo O Daydentame informa que o dia hoje terá duração de doze horas e oito segundos com meio dia solar nas doze horas e seis minutos E o tempo como fica? O clima a tempo fala de sol com algumas nuvens Sobe rápido durante o dia e a noite com precipitação pluviométrica de doze milímetros A probabilidade é de sessenta e sete por cento A temperatura que é de vinte e cinco graus será máxima de trinta e dois graus Celsius A humildade do ar está em oitenta e cinco por cento Os centos estão com sete quilômetros hora de velocidade É quinta-feira, vinte e um de julho Chegamos aos duzentos e dois dias do ano Altam cento e sessenta e três para terminar dois mil e vinte e dois Dia de São Lourenço de Brinde É o dia do junk food É o termo em inglês para indicar comidas tão saudáveis Dia nacional do garimpeiro e o dia do dançarino de salão Na Roma Antiga acontecia o festival de Neptunália que celebrava Netuno, senhor dos mares e terremotos Essa é a edição vinte e sete mil setecentos e vinte e quatro do Jornal da Manhã A vazante do Rio Negro chegou ontem aos setenta e um centímetros Depois de baixar quatro centímetros, seu nível em relação ao mar estava em vinte e nove metros e quatro centímetros Com boa visibilidade, os aeroportos Eduardo Gomes e Militar de Ponta Pelada estão abertos para pousos e decolagens Agora cinco horas e cinquenta minutos Local Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos companheiros de bancada, o Alex Ferreira, o Eduardo Silva que retorna de férias e o Itamar Charatina que está na sonoplastia E também o repórter Alberto Peregrini, bom dia meu caro Bom dia, bom dia Paulo Guerra, bom dia a toda a nossa equipe, bom dia ao vinte do Jornal da Manhã Tem relógio novo não meu caro? É rapaz, tem relógio novo, tem companheiro de rádio novo, o negócio é bom Pois é, o Alex ganhou um rádio já, você já ganhou relógio Bom, cê é Galo, cê é Eduardo Silva também tem relógio novo aqui companheiro Pois é, rapaz, todo mundo de relógio novo, alegria de orelha, sorriso de orelha, orelha, né Paulo? Não esqueça daquela compra, por favor Peregrini, e como é que está o tempo onde você está? Pois é, Paulo, o tempo já está bem claro aqui onde estamos nesse momento Paulo, próximo ao estacionamento do pronto-socorro Platão Araújo Já apresenta assim bem claro E se não é quente que vai ficar quente daqui a pouco, Paulo Já está ficando assim meio dourado, sabe, o céu muito bonito nesse momento E com a temperatura lá pra cima, Paulão Pois é, Peregrini, até que ontem a temperatura não foi muito alta Mas a meteorologia está prevendo para hoje trinta e dois graus E com a estimativa de chegar a trinta e quatro graus Celsius Mas Peregrini... É, se vai remeter a um calor, né Paulo Guerra aí Com a sensação térmica, como você colocou muito bem E ontem, cê falou bem, Paulo, logo depois assim do meio-dia, já melhorou Teve parte da zona leste da cidade que caiu uma chuva Mas pensa assim numa chuva bem rápida, Paulo, foi o que ocorreu por aqui Aquela chuva passageira, bem rapidinho na área da zona norte e da zona leste Pois é, uma nuvem passageira, Peregrini, uma chuva que caiu E dentro da previsão da meteorologia, de cinco milímetros de precipitação Proviométrico, que é também conhecida como chuva E para... Pois é, Paulinho, choveu pra cá um pouquinho Vamos esperar como é que vai ser o dia de hoje Pois é, pra hoje a meteorologia está prevendo o Peregrini doze milímetros Vamos aguardar Vamos aguardar, Paulo Peregrini, você me falava ainda há pouco de que um rapaz chegava em casa E não está aqui na nova escalada Mas é um fato que aconteceu nas últimas horas na cidade Um rapaz chegava em casa quando apareceu um homem para cobrá-lo por alguma dívida E o que aconteceu depois, Alberto? Pois é, Paulo Guerra, né? Os fatos vão acontecendo na madrugada, vão chegando A gente vai adicionando o nosso noticioso Já temos aí duas notícias novas após a nossa escalada Após a produção da nossa escalada, Paulo Nas nossas manchetes Foi isso daí que você me colocou agora É o Hernandes Cavalho da Silva, de dezoito anos de idade Paulo Guerra, ele estava chegando em casa A vítima estava chegando em casa quando foi cobrada pelo autor do crime O pessoal chegou pra cobrar Daí essa cobrança passou a virar uma discussão Uma discussão bem acalorada Daí essa discussão acabou em briga E depois veio uma facada Uma facada profunda no pescoço do Hernandes Cavalho da Silva De dezoito anos Ele chegava do trabalho quando foi abordado pelo cobrador O cobrador não gostou lá da resposta dele E acabou matando com uma facada no pescoço Eles brigaram antes, né, Peregrino? Pois é, Paulo, houve essa discussão acalorada Empurra pra lá, empurra pra cá E terminou na facada A outra situação, Paulo, foi que na madrugada de hoje também Em uma pousada no bairro do Coroado Três homens chegaram em um carro modelo EcoSport Aparentemente O recepcionista viu assim mais ou menos Que eram três homens Eles adentraram o hotel, né, um hotel Pousada, sei lá como é que é que eles falam Aí, Paulo Guerra, entraram e alugaram o quarto de número quatro Pois bem, logo depois que entraram Depois de uma hora mais ou menos Dois pularam o muro, né? O recepcionista viu lá a segurança e tal Viu que eles pularam, dois pularam o muro Foram até o quarto e encontraram um dos três homens mortos Segundo as informações, ele estava com uma pancada forte na cabeça E uma perfuração no abdômen O SAMU foi acionado, mas, Paulo, foi só para constatar o óbito Isso aconteceu ainda há pouco, na madrugada de hoje Em uma pousada no bairro do Coroado Pelegrini, tudo leva a crer que os homens adentraram esse motel Essa pousada já para matar esse outro homem, não é, Pelegrini? Eram três e naturalmente que já foram para fazer esse crime Cometer esse crime dentro do quarto do motel Pois é, outra possibilidade também, Paulo Essa é uma das hipóteses, é que houve, pode ser aviso, né? Pode ter entrado para namorar e ir lá, né? Para beber e tal, e quem sabe pode ter havido um desentendimento, né? E daí o senhor não pode ter morrido Não se sabe ainda, mas tudo vai ser solucionado Vai ser investigado pela polícia Que já está trabalhando no caso A VTR, a viatura que chegou na área, no local Foi a viatura da décima primeira segunda Pelegrini, um, e morreu também A tiros em rua da colônia Santo Antônio Mais um acerto, não? Mais um acerto, Paulo Um crime com características de acerto de contas Era tarde de ontem, né? Quando o Clodoaldo Silva, né? Foi assassinado Ele tinha quarenta e nove anos de idade E caminhava pela rua, Paulo E foi abordado por homens que queriam matá-lo E assim o fizeram Um homem havia saído da cadeia recentemente Onde cumpriu pena E ele ontem foi executado Pelegrini com vinte tiros Dezessete deles na cabeça Pelegrini, onde foi? Pois é, Paulo Guerra, né? Não tinha como escapar, não Foram disparados vinte e três tiros Vinte atingiram a vítima Como você colocou muito bem Dezessete na cabeça Trata-se do Fabrício Belardo De trinta e dois anos de idade Ele foi assassinado com toda essa quantidade de tiros Paulo Guerra Como você também colocou Ele recentemente havia saído da cadeia Estava sofrendo ameaças E essas ameaças se cumpriram A noite de ontem Na frente da casa da mãe dele Ele estava se deslocando Para visitar sua mãe Quando foi assassinado Na frente da casa Onde a mãe mora Os homens gritavam Arrasca, arrasca E o que aconteceu Pelegrini em Barro Jorge Teixeira? A porrada comeu, Paulo Guerra Mais uma vez A briga não foi fácil Houve até gente hospitalizada O negócio não foi fácil Lá na área do bairro Jorge Teixeira Era jogo do Flamengo E como acontece sempre, Paulo Acaba na briga Acaba na porrada E ontem não foi diferente Mais uma vez O Flamengo estava ganhando Arrasca, ganhando lá seus milhões Que não deve ser pouco, né Paulo Guerra E os homens ali Tomando cerveja barata Depois inteirando Para tomar aquela cachaça Quando acaba o dinheiro Daí acabam brigando Acabam se desentendendo E levados ao pronto-socorro Pois é Dois foram baleados, né Pelegrini? Mas tem gente de fora Para fazer isso Pois é, Paulo Teve essa questão também, né Em uma dessas Essa daí já foi hoje Já teve também esse atentado, né Após o jogo do Flamengo Houveram algumas brigas Mas dois homens foram baleados E levados lá para o pronto-socorro Platão Araújo Paulo de Oliveira da Silva De vinte e quatro anos E o Amarildo Ribeiro De cinquenta anos Foram baleados Enquanto estava assistindo O jogo do Flamengo Pelegrini, bom trabalho para nós Daqui a pouco, Paulo Guerra Voltaremos com essas E outras informações E vamos buscando mais informações Também desse crime da madrugada Paulo, onde um homem morreu Dentro de uma pousada Uma pousada, né Que as pessoas entram Para se entregarem Os desfrutes Né E nessa daí Acabaram mesmo Acabaram cometendo crimes Dois fugiram E um ficou morto O carro que eles entraram também Paulo já está sendo periciado Pelegrini, seria Pelegrini, seria O namoro da morte? Pode ser, né Paulo Triângulo amoroso Envolvendo a morte Cinco horas e cinquenta e oito minutos Em Manaus Zona Azul Será retomada A partir de agosto No Vieira Alves Em Manaus Diretor Presidente da GEMAN Elson Andrade Explicou que Inicialmente Haverá uma conscientização E que a autarquia Estará fiscalizando Regularmente O funcionamento Do serviço A partir do dia Primeiro de agosto Quem entende Zona Azul No Vieira Alves Mais Dez municípios do Amazonas Estão em status De atenção Por causa da vazante Monitorada em todas as calhas Do estado As cidades se concentram Principalmente na bacia do Juruá E do Madeira Guajará e Itamaraty Estão em processo Estão em processo regular De vazante Com níveis baixos Para o período Em Manaus O Rio está em processo De vazante Com nível de redução Da ordem de quatro centímetros Por dia Os dados Foram divulgados ontem No relatório Da defesa civil do Amazonas Quem retransmite o Jornal da Manhã Rádio Circuito FM Show dos bairros Alternativa da Assembleia de Deus Voz e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi Em Autazes Açaí no Porto da Pera Em Codajai Voz Vitória em Cristo Na comunidade do Murituba Em Codajai Estúdio Natividade Em Novo Airão Voz O Novo Tempo Uma Nova História Em São José do Amatari Voz Seis Irmãos No Porto de São Raimundo Voz Cabocla Vila Rica de Caviana Peruri Josipã Em Peruri Voz da Assembleia de Deus No Caldeirão Rádio Voz de Canutama Voz da Esperança Em Acajatuba Comunitária da Colônia Antônio Aleixo Portal Niamundá Ponto Web Rádio Voz da Liberdade Em Boa Vista do Ramo Comunitária Nossa Senhora do Carmo Na Vila do Jacaré Cultura no Repartimento Do Tuio e Ué Voz Conexão Radical E Big Bom Em Iranduba Voz Ariau Voz Nairão Em Novo Airão E comunitária Nanguera Na Foz do Canumã Distrito de Borba Seis horas em Manaus Que tem tempo bom Temperatura de vinte e cinco Cão O Jornal da Manhã Vai ao primeiro intervalo E volta em dois minutos Divulgó Radio Difusora FM Reino do churrasco Reino do churrasco O melhor banquete da cidade Confira a nova programação do rei Segunda, tem a segunda do burger Na compra de qualquer burger da casa Você ganha fritas e refrigerante Na terça-feira, o aniversariante é rei No fechamento da comanda O valor do aniversariante é por nossa conta Confira as regras e o restante da nova programação do rei Em nosso Instagram Arroba rei do churrasco oficial Rei do churrasco O melhor banquete da cidade Mais de cem combinações Copão de pão de queijo São mais de trezentas lojas Um sabor irresistível Como você nunca viu Por isso não se engane Escolha o original Rei do mate é gostoso Rei do mate é natural Chegou o rei do mate no shopping Ponta Negra Piso 2L2 Rei do mate Por isso não se engane Escolha o original Rei do mate é gostoso Rei do mate é natural Liquida Geral Apa Móveis A missão é vender tudo pelo melhor preço da cidade Rei roubei do casal Dos grandes por mil duzentos e noventa e nove Cômoda com espelho por trezentos e setenta e nove E cadeira da Tramontina por cinquenta e cinco reais Na loja ou no site Leve tudo em até doze vezes sem juros Jogo de estofados reclináveis e retráteis Em doze de duzentos e oito e vinte e cinco Armário multiuso duas portas Só duzentos e sessenta e nove reais Liquida Geral Apa Móveis Todo mundo vem Todo mundo leva Dicas de saúde Dicas de saúde RB Diagnóstico Não se esqueça o protetor solar O uso do protetor solar é muito importante E ajuda a combater o câncer de pele Evita insolação, queimaduras, manchas, envelhecimento precoce, flacidez, lesões, entre outras complicações Ele não deve ser utilizado apenas nos dias de sol Pode ser usado todos os dias Não deixe de usar o protetor solar E consultar seu dermatologista regularmente Nos siga nas redes sociais Arroba RB Diagnóstico CYC duzentos e quarenta e seis Rádio Difusora FM Noventa e seis vírgula nove megahertz Manaus, Amazonas Difusora FM Em busca da informação Encontrou Jornal da Manhã Rádio Difusora Três horas, três minutos em Manaus O Pirarucu de Manejo Sustentável Será vendido nesta quinta-feira Na feira da Associação dos Servidores Do Instituto Nacional de Pesquisas Da Amazônia, a Simpa Na Avenida da Lua, bairro do Aleixo O Pirarucu que leva a marca gosto da Amazônia Será comercializado das das onze horas às dezenove horas Além de Pirarucu será vendido farinha e açaí do médio Juruá Além de produtos como legumes, frutas regionais, verduras, mel, entre outros A feira da Simpa também terá um espaço de comercialização de artesanatos, exposição de projetos e a participação de instituições parceiras que atuam no fortalecimento da produção orgânica e agroecológica do Amazonas Com a chegada do verão as queimadas avançam em Iranduba e as autoridades apelam ao bom senso da população para evitar os incêndios florestais A reportagem é de J. Rai Neste mês de julho, o primeiro pelotão destacado de bombeiro militar já atendeu a oito chamadas para apagar incêndios florestais na região de Iranduba Alguns deles pela manhã, sob o sol muito forte, como informa o comandante da corporação, tenente Moab Briglia É inadmissível, J. Rai, você ir para um incêndio de vegetação às dez da manhã, como nós estamos indo Porque pessoas estão ateando fogo na vegetação, então queremos pedir aqui à população, vamos nos ajudar Vamos nos conscientizar e não jogar bituca de cigarro, garrafa pet, garrafas de vidro, latas de cerveja Porque isso pode causar um incêndio de vegetação Um dos incêndios registrados nesta semana foi no bairro Alto, aqui na cidade, perto de uma garagem de ônibus Outro aconteceu em Cacau-Pireira, a poucos metros de um posto de combustíveis Os guardas municipais Paulo Roberto e Júnior Mota, que ajudaram a apagar o fogo, relataram que em ambos os casos o incêndio começou a partir do lançamento de pontas de cigarro Conseguimos baldes e uma mangueira lá e fizemos o resfriamento da parede onde fica lá as lojas no posto onde o fogo estava ao lado Ali num bairro Alto, naquela invasão próximo à Transcalina, a causa do incêndio foi bituca de cigarro Os dois casos, começou com bituca de cigarro e foi se alastrando por um grande incêndio O engenheiro florestal Lúcio Costa, da equipe da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Iranduba Alerta que o hábito de queimar lixo, folhas e até árvores nos quintais, as chamadas queimadas urbanas, é prejudicial à saúde pública Prejudica muito os vizinhos, né? Aquela fumaça leva muita gente para os postos de saúde com problemas respiratórios E essa fumaça polui o ar, já as queimadas na zona rural, elas são mais preocupantes Porque são grandes queimadas e essas queimadas, elas têm que ter o licenciamento ambiental Caso não tenha, as pessoas estão ocorrendo no artigo cinquenta e quatro da lei de crimes ambientais Que diz que causar poluição de qualquer natureza e provocar danos à saúde humana Dá cadeia, meu amigo, dá pena de reclusão de um a quatro anos e multa De Iranduba, J. Rai, para o Jornal da Manhã Seis horas e seis minutos em Manaus, informações de Manacapuru, José Alberto Zegdegui Muito bem, Paulo Guerra. Forte verão, alta temperatura, calor insuportável tem sido causa de muitos transtornos em Manacapuru Pelo menos quatro residências foram atingidas por incêndio nos últimos três dias Duas das casas foram totalmente destruídas pelas chamas e duas com danos parciais Um dos incêndios aconteceu no domingo, às margens do Rio Militim O outro incêndio se deu na manhã de ontem, quarta-feira, na rua Coronel Madeira, no bairro da Liberdade O que chegou a atingir parcialmente mais duas casas vizinhas Segundo a defesa civil do município, não havia ninguém nas casas durante o sinistro As residências eram de madeira, ficando totalmente destruídas E as chamas só foram controladas com a chegada do corpo de bombeiros De acordo com o Rosinaldo Moura, secretário de assistência social do município A secretaria acompanha as famílias que perderam tudo por conta do incêndio Amigo, nós tivemos presente, e é claro, pedido do nosso prefeito, prefeito Beto D'Angelo Buscarmos todas as formas para ajudarmos a família Agora, nesse primeiro momento, a gente ajudou com alimento Estamos também viabilizando a documentação dessa família Porque queimou-se toda a documentação Até para ajudar essa família com aluguel social nesse primeiro momento É complicado, porque ficaram sem documentos Mas tanto a assistência social como a defesa civil Estamos trabalhando juntos para procurar reerguer a casa de nossa família A questão dos incêndios, nós estamos no período de verão E as famílias realmente precisam ter cuidado e manter o gás A elétrica dessa casa é realmente organizada Porque qualquer faísca pode levar a incêndio mesmo Como agora, nesse mesmo momento, está acontecendo lá na Coronel Madeira Um outro incêndio lá Mas o poder público está aqui para acompanhar E com certeza, na medida do possível, nós vamos assistir também E acompanhar as famílias que estão sendo atingidas por esses incêndios E aí, Paulo, aqui em Manacapuru, o que mais se vê são desarborizações incontroláveis Muitas famílias estão retirando árvores frutíferas dos quintais Jogando fora a proteção das casas contra o calor O que não descarta a possibilidade de risco de novos incêndios De Manacapuru, Zeg Deg para o Jornal da Manhã Seis horas nove minutos O Ministério Público do Amazonas investiga se os órgãos públicos e privados estão cumprindo a lei Que prevê gratuidade na entrada de shows e eventos para pessoas com deficiência, os PCDs A lei estadual número dois quatro um barra dois mil e quinze Que prevê gratuidade para pessoas com deficiência E a meia entrada para o acompanhante em cinemas, espetáculos, de teatro e circo Museus, parques e eventos em geral E de acordo com o MPE, a investigação foi motivada por um inquérito civil Instaurado para apurar um caso específico de violação desta lei Ao início deste mês, a promotoria de defesa dos direitos humanos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência Realizou uma reunião com o representante dos direitos dos PCDs A Secretaria de Estado de Cultura e da Fundação Amazonas de Alto Rendimento Para discutir o acesso gratuito desse grupo em eventos e shows Esta quinta-feira às nove horas serão anunciadas as atrações nacionais do Festival Hashtag São Manaus passo a passo dois mil e vinte e dois O anúncio será realizado no Complexo Armazém Quinze do Porto de Manaus O evento promete posicionar Manaus entre os maiores destinos turísticos da América Latina Além disso, de acordo com a Prefeitura, vai potencializar a carreira de artistas locais na cena nacional Mais de cem horas de programação durante quatro dias O festival terá como âncora o palco Tucupi, com vista para as margens do Rio Negro Ao todo serão quatro palcos onde mais de oitenta artistas realizarão apresentações simultâneas Nos dias três, quatro, cinco e seis de setembro, a partir das dezessete horas A Justiça do Amazonas suspendeu o show do cantor sertanejo Thierry Que seria a principal atração do aniversário de cento e quatorze anos do município de Itapiranga Entre hoje e o dia vinte e quatro A decisão é da juíza Tânia Mara Granito Que atendeu a um pedido do Ministério Público do Amazonas Na decisão, a juíza afirmou que o município não oferece o mínimo em serviços públicos essenciais à sua população E a ocorrência de um pagamento de cento e oitenta mil reais por um único show no contexto Causa prejuízos e impossibilidade de cumprimento de vários direitos essenciais Além de suspender e proibir a prefeitura de pagar o valor pelo show de Thierry A magistrada proibiu a contratação de qualquer outra atração artística dessa magnitude Sob pena de multa diária de cinquenta mil reais Este é o quarto show cancelado em menos de dois meses no Amazonas O combate ao desmonte institucional da Receita Federal Os cortes no orçamento do fisco brasileiro E a falta de concurso público para novos auditores foram as principais questões debatidas no primeiro Café com Política Realizado pelo Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil Sindifisco Nacional Em encontro realizado nesta quarta-feira o senador Omar Aziz do PSD do Amazonas aproveitou para debater Com as representações estaduais e municipais as principais demandas da categoria E se comprometeu a lutar contra propostas que visam enfraquecer as instituições de fiscalização em todo o país De acordo com a diretora adjunta de serviços parlamentares do Sindifisco Nacional, Patrícia Fiore O objetivo principal é levar proposições aos parlamentares De forma que eles consigam atuar junto aos sindicatos a favor do fisco e do Estado brasileiro Passando de uma atuação reativa para propositiva, como a própria diretora define Atualmente o Sindifisco Nacional afirma ter detectado vários problemas em projetos que tramitam no Congresso O senador Omar Aziz alertou que o enfraquecimento das instituições é uma política nacional do atual governo E afirmou ainda, esse judiciário tem recursos para poder oferecer um reajuste Graças à atuação da Receita Federal e dos auditores dos estados e municípios Sem a atuação e competência desses servidores não tem arrecadação Os casos de síndrome respiratória aguda grave crescem em ritmo elevado Nas regiões norte e nordeste do país, sendo o vírus da covid-dezenove O principal causador do aumento nas últimas quatro semanas Das vinte e sete unidades federativas, dezoito apresentaram alta na incidência das RAG Nas últimas seis semanas, entre elas Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins Na região norte A análise foi divulgada ontem pela Fundação Oswaldo Cruz No boletim InfoGripe com dados colhidos até dezesseis de julho A pesquisa avalia que o sul e o sudeste tiveram início Ou deram início a uma onda de crescimento da SRAG em abril Meses antes do norte e nordeste Onde o mesmo começou a ocorrer no final de maio e início de junho A Secretaria Municipal de Saúde Sensa iniciou ontem uma série de atividades Para alinhar o fluxo de encaminhamento do Serviço Municipal de Diagnóstico de Mama SDM com o objetivo de ampliar e facilitar o acesso das mulheres ao serviço Os gestores das unidades básicas do Distrito de Saúde diz a norte Participaram de uma nova capacitação sobre como funciona o fluxo de encaminhamento Para o Serviço Municipal de Diagnóstico de Mama A chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher da Sensa, Lúcia Marques de Freitas Explica que o funcionamento dos serviços de referência do câncer do colo de útero Também será reforçado Porque antes a mulher ela ficava na rede rodando com resultado de exame na mão Porque não tinha um local que fizesse biópsia Frente a isso a Secretaria Municipal de Saúde vendo a necessidade de dar continuidade A esse tratamento até a mulher chegar no SECOM Porque também ela ia para o SECOM com resultado de exame E lá ficava concorrendo com as mulheres do interior e com outros tipos de câncer também E aí termina que atrasava esse atendimento e a mulher muitas vezes morria O diretor-presidente da FSECOM, Gerson Mourão, destacou que a implantação do SDM Ajuda a mulher a ter um diagnóstico precoce e em tempo hábil para realizar o tratamento Com esse novo ordenamento que nós vamos ter SECOM e Sensa e o Estado Uma mulher hoje ela palpa um nódulo pequeno É feito uma biópsia dentro de um centro especializado chamado de SDM Essa biópsia é mandada para ser examinado e ela chega no SECOM já com diagnóstico e com tumor ainda pequeno Portanto nós vamos a partir desse movimento mudar a dramática história do câncer de mama As mulheres que tem o resultado alterado na mamografia ou preventivo são encaminhadas a esses serviços para a realização da biópsia Em caso de confirmação de câncer elas serão encaminhadas a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas a Fundação SECOM A proposta é justamente facilitar e fortalecer o acesso das usuárias do Sistema Único de Saúde ao serviço O Amazonas registrou mil e quarenta e sete novos casos de covid-dezenove nesta quarta-feira de acordo com a FVS Uma nova morte foi confirmada e outras duas foram registradas após a data da ocorrência por critério clínico, imagem, epidemiológico ou laboratorial Com os novos registros o Amazonas contabiliza quinhentos e noventa e oito mil novecentos e sessenta e sete casos da doença O número de mortes desde o início da pandemia é de catorze mil duzentos e dois Dois mil e quarenta e sete novos casos, seiscentos e dezoito foram diagnosticados no interior do estado Enquanto quatrocentos e vinte e nove são de Manaus Em todo o estado há cento e sessenta e cinco pessoas internadas com a doença Desse total cento e trinta estão em hospitais da capital e trinta e cinco estão sendo atendidos no interior Balsas com dragas foram destruídas pela polícia federal durante a operação Iwara terceiro Que investiga a prática de garimpo ilegal no município de Jutaí no interior do Amazonas nesta quarta-feira Entre os alvos estão o prefeito da cidade Pedro Macario Barbosa que foi afastado do cargo por decisão da justiça, secretários e assessores municipais Durante a operação balsas com dragas de garimpo ilegal foram destruídas na região Alto Jutaí A cerca de quatrocentos quilômetros da sede da cidade A terceira fase da operação aconteceu em Jutaí e aqui em Manaus Dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereço de investigados da cidade que fica no sudoeste do Amazonas Na capital a operação ocorreu em um condomínio onde o prefeito tem uma casa Pedro Macario Barbosa é suspeito de chefiar um esquema que usa a prefeitura de Jutaí e secretarias para cobrar propina de garimpeiros que atuam ilegalmente na região Conforme as investigações os valores eram pagos em ouro ou dinheiro em espécie Em novembro do ano passado o prefeito chegou a ser preso com duzentos e cinquenta e sete gramas de ouro ilegal E de acordo com as informações os alvos da operação também cobravam propina dos donos de postos que vendiam os combustíveis para as dragas usadas em garimpos na região O pagamento garantiria que a prefeitura fizesse vista grossa para a prática ilegal A PF suspeita que Barbosa tene a sua própria draga para retirar ouro do rio e lucrar com o garimpo ilegal A irmã do prefeito foi presa em flagrante ontem de manhã por estar de posse de ouro também ilegal Os policiais levaram a mulher até a embarcação da Polícia Federal que está atracada em Jutaí para ser autuada A operação desta quarta-feira é resultado de uma investigação que começou em dois mil e dezenove após a prisão de um garimpeiro E a Câmara Municipal de Jutaí recebeu um comunicado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região sobre a decisão judicial do afastamento do prefeito do município Em nota, a Câmara Municipal informou que recebeu o ofício e que não se manifestará sobre a decisão do TRF1 Por desconhecer o teor das investigações e a atitude que fundamentou o pedido de afastamento Agora seis horas, vinte minutos em Manaus A seguir, a caminho da igreja, homem morre atropelado por motocicleta na Cidade de Deus Homem é morto a tiros em rua da Colônia Santo Antônio Ex-presidiário é executado com vinte e três tiros, dezessete deles na cabeça no Monte Sião Essas e outras notícias após o intervalo comercial Vamos falar de saúde agora, presta atenção Rubens Marques está chegando, seja bem-vindo Aliás, esse é um assunto que sempre falamos aqui, né? De forma séria Porque muitos homens sofrem com esse problema que nós vamos falar E muitas vezes as dúvidas seguem sem ser respondidas Por isso, Rubens, eu gostaria que você respondesse pra gente Existe diferença entre disfunção erétil e impotência sexual? Bom dia, Vanderlei, bom dia a todos do Jornal Existe diferença sim A disfunção erétil pode acontecer normalmente porque você não tem um fluxo de sangue Pra manter a ereção Não quer dizer que a pessoa que às vezes teve uma disfunção erétil que é impotente Agora, a pessoa que tem impotência sexual, logicamente, não vai ter a ereção O Matos Viril te ajuda muito no processo porque ele vai dilatar esse fase E aumentar o fluxo do sangue pra você ter ereção E é rápido Você tomou, com vinte minutos você tem a ereção Ouça só, Rubens O Juarez está com sessenta anos Ele quer saber se existe problemas na idade dele Usar o Matos Viril Pratico como esporte não profissional Mas o meu médico disse que vários estudos apontam para distúrbios genitais e disfunção erétil O Max Viril pode ajudar nessa prevenção? Ah, e aproveita aquela promoção especial, Rubens Eu vi essa matéria, foi feita em algumas universidades, até pesquisa Que o ciclista pode ter algum trofiamento e perder a capacidade da resistência na hora do ato sexual Agora, qual é a vantagem de você usar o Max Viril? Você está prevenindo Se você faz exercício físico, usa bomba, né? Que as pessoas podem ter uma queda na sua testosterona Use o Max Viril, natural Se você estiver tomando algum medicamento pra pressão alta, pra diabetes, ótimo Ele não vai cortar, ele só vai melhorar Então o Max Viril hoje é testado, comprovado, natural, com registro da Anvisa Olha a promoção, gente Compre um kit do Max Viril Eu vou te dar sessenta por cento de contas Vem um óleo, vem um gel Compa pra seis meses, por exemplo Eu divido até de dez vezes se você quiser, sem juros, sem taxa de entrega Você vai ganhar um lindo relógio em sexo Você vai ligar agora Zero oitocentos, zero quinze, treze, treze Zero oitocentos, zero quinze, treze, treze Hoje é o telefone mais tocado, né? Max Viril Zero oitocentos, zero quinze, treze, treze Tenha uma vida sexual ativa Revigore Ligue agora, peça o Max Viril Na promoção Zero oitocentos, zero quinze, treze, treze Anota e liga Zero oitocentos, zero quinze, treze, treze Pensou em óculos? Médico dos óculos Fazemos consertos em óculos Temos lentes e armações Na compra dos seus óculos, a consulta é grátis Médico dos óculos Nove nove dois sete quatro Nove sete quarenta e quatro E nove nove meia doze Cinco quatro quatorze Médico dos óculos Na Avenida Altaz Mirim Em frente ao Shopping Grande Circular Médico dos óculos Nove nove dois sete quatro Nove sete quarenta e quatro E nove nove meia doze Cinco quatro quatorze Médico dos óculos O mês do comerciante chegou E só na Real Equipamentos e segmentos Supermercados, lanchonete, padaria, açougue E na Real Equipamentos você pode parcelar em até dez vezes sem juros Ou financiar em até trinta e seis vezes CPF e quarenta e cinco vezes CNPJ Realequipamentos ponto com Vinte e quatro horas Difusora FM Se é manchete, se é manchete Você ouve aqui Jornal da Manhã Rádio Difusora Seis horas, vinte e quatro minutos em Manaus Polícia Polícia Uma lancha que faz o transporte de estudantes da zona rural de Manaus Explodiu e deixou duas pessoas feridas O acidente aconteceu nesta quarta-feira na Comunidade Divina do Espírito Santo Mais conhecido como Índia do Jaraqui no Rio Negro A explosão aconteceu quando o condutor ligou a embarcação Ele, um vigilante e um monitor estavam dentro da lancha E dois deles tiveram ferimentos devido ao fogo que se propagou Como aí de nota, a Secretaria Municipal de Educação, o CEMED, informou que o acidente ocorreu antes da rota para o início das aulas Portanto, nenhum aluno ficou ferido e que a explosão aconteceu no motor da embarcação Ainda segundo a CEMED, o acidente com a lancha foi ocasionado porque o depósito de gasolina estava no porão do barco E quando houve o abastecimento, os gases não foram liberados, causando a explosão A Polícia Federal apreendeu duas toneladas de drogas avaliadas em cerca de dezesseis milhões de reais A carga estava numa embarcação na região do arquipélago de Anavilhanas, próximo ao município de Novo Airão Todo o material foi apreendido e será instaurado em inquérito policial para apuração dos fatos De acordo com a Polícia Federal, em dois mil e vinte e dois já são mais de oito toneladas de drogas apreendidas E agora vamos aos últimos acontecimentos policiais na cidade, Alberto Peregrini Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã Era o jogo do Flamengo, tudo parecia tranquilo O Flamengo estava goleando mais uma vez Só que em um bar localizado no bairro Jorge Teixeira Lá na rua Plutarco, no Jorge Teixeira Um homem foi baleado, aliás, dois O Pablo Oliveira da Silva, de vinte e quatro anos e o Amarildo Ribeiro, de cinquenta anos Foram baleados quando estavam assistindo o jogo Foi relatado à polícia que no local foram efetuados vários tiros contra a vítima Em seguida, os homens que atiraram fugiram e não foram identificados O que está mais grave é o Pablo, que levou um tiro no pescoço, outro no abdômen As duas vítimas estão internadas no pronto socorro Platão Araújo No Platão Araújo também deu entrada um homem esfaqueado Entre a vida e a morte Ele chegou no bico do urubu Já estava mais pra lá do que pra cá Ele chegou sangrando, ele chegou morrendo Ele já chegou, ele já chegou praticamente sem vida Mas graças aos anjos Médicos Enfermeiros E técnicos de enfermagem Os anjos da vida do pronto socorro Platão Araújo Salvaram a vida deste homem Que deu entrada Era mais pra lá do que pra cá Mas graças a ação, ação dos anjos da vida Esse daí não é dessa vez que vai partir Desta Para pior Pronto Socorro João Lúcio O gigante da zona leste da cidade No gigante da zona leste da cidade Um homem deu entrada vítima de atropelamento Era noite de ontem Quando esse homem foi atropelado por uma moto E deu entrada em estado grave No pronto socorro No pronto socorro João Lúcio Praticamente todo dia Tem gente atropelada Devido a essa questão aí de motocicleta Todo cuidado, gente Ao atravessar a rua Que às vezes se olha pro carro De repente aparece assim uma moto Do nada E acaba atropelando Isso vem acontecendo muito aqui Na cidade Mas Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã Ainda do pronto socorro Ainda do pronto socorro Platão Araújo O homem deu entrada Hamilton Cabral Hamilton Cabral era vinte e duas horas e dez minutos Quando o homem deu entrada Vítima de agressão física Ele apanhou amorros Chutes Socos Pontapéns E alguns bofetes Segundo as primeiras informações Ele estava embriagado E não sabe dizer Por que ele apanhou O que se sabe é que depois Que ele levou em uma pisa A ressaca passou A nóia da cachaça também passou E ele agora está internado Não está muito risco não Não é dessa vez Que ele vai partir Desta Para pior Acidente de trânsito Atropelamento Isso aconteceu Paulo Guerra e ouvinte O Jornal da Manhã Na área do bairro Jesus me deu Na comunidade Jesus me deu O homem foi atropelado Por uma moto E o estado dele Não é tão grave Mas continua internado No pronto-socorro Platão Araújo De polícia Policiais Da Oitava Da oitava Acabaram Predendo o homem Paulo Guerra e ouvinte Do Jornal da Manhã Estava naquela área Lá era por volta De dezenove horas e trinta minutos E a polícia cumpriu Mandada de prisão A desfau A favor desse camarada aí Que está agora Atrás Das grandes Policiais Da Vigésima Nona Ficom Em combate ao tráfico de drogas Aprenderam Uma quantidade de droga E Também O nacional Que estava Com essa Quantidade de droga No No CPA Sul da cidade CPA Sul Vigésima Quarta Ficom Tráfico de drogas Combate ao tráfico de drogas Mais uma vez Um grande trabalho Do CPA Sul Lá na Feira da Banana A polícia está intensificando A fiscalização Ali naquela área Da Feira da Banana E ali também Na área Da Manaus Moderna Gente ali Super missionário Super gente boa Aquele pessoal Que trabalha muito Acorda cedo Mas tem muito Traficante Metendo a cara Ali agora E a polícia Já está Intensificando Os trabalhos Para o combate Ao tráfico de drogas Naquela área Da Manaus Moderna Décima terceira Ficom Recuperação de veículo Com placa adulterada Graças ao sistema Paredão Com as câmeras de segurança Da cidade Combatendo aí também O roubo De veículos A Nona Aprendeu aí Uma grande quantidade Em drogas Noite passada Polícia trabalhando E trabalhando muito A Sétima Cicom Prendeu o indivíduo Por roubo Qualificado Estava roubando Paulo Guerra E o ouvinte do Jornal da Manhã Aquele gradil Ali da rotatória Da Suprama Ali do Parque Pobos Da Amazônia Ali Aquele gradil Que fica ali Ao lateral Da rotatória Eles estavam roubando Pra vender o metal Até lá na Naquela área ali Que é carro toda hora Gente toda hora Os ladrões De metal Estão cada vez mais Ousados Mas E agora As notícias Do Instituto Médico Legal Saiba agora Quem For Deitar na pedra gelada Nas últimas horas Na cidade E Atenção No bairro Colônia Santo Antônio Era tarde de ontem Tudo Parecia tranquilo Naquela área Mas de repente O Clodoaldo da Silva Foi abordado Foi alvejado Ele foi Assassinado A tiros Não se sabe ainda A motivação Do crime Atropelamento Um atropelamento Aconteceu na avenida Nossa Senhora da Conceição A principal do bairro Cidade de Deus Um homem que estava Indo para a igreja Foi atropelado Por uma moto Os dois homens Que vinham na moto Também ficaram feridos Mas infelizmente O irmão Que estava atravessando A rua Acabou Partindo Dessa para pior Infelizmente O irmão Que estava indo Para a igreja Acabou sendo Atropelado E morto Irmão Segura na mão De Deus E vai Já o outro motoqueiro Que atropelou Que vinha na garupa Com certeza Não vão segurar Na mão do homem Não Se morrerem Vão partir Dessa para pior Viam em alta velocidade Sem capacete Estão todos Arrebentados Estão mais Para lá Do que para cá Morte Morte No bairro Monte Fial Recentemente Saído da cadeia O Fabrício Aberlardo De trinta anos De idade Foi Assassinado Com uma Saraivada De tiros Ele foi Assassinado Com Um Dois Três Seis Dez Doze Quatorze Dezesseis Vinte Balaços Pelo corpo E Não Resistiu Aos Ferimentos E morreu Morreu Na bala Morreu No tiro Morreu Com vários Bombões Da morte Espalhados Pelo corpo Em nossa Primeira reunião De pauta Do Jornal da Manhã Por volta De cinco horas Antes do jornal Começar O Alex Ferreira O Alex Ferreira Me dizia Pelegrini Rapaz Morreu mesmo Com esse vinte Tiro aí Mas como é que Escapa Alex Com vinte tiros Dezessete Deles Na cabeça Mas foi bom Ouvir a voz Do Alex Aquela voz Bonita Aquela voz De trovão Pelegrini Morreu Do Jornal da Manhã Os dois começaram Uma conversa Essa conversa evoluiu Para uma discussão Da discussão Acabou Em empurrões Até Até que o cobrador Armado com uma faca Deu-lhe um único golpe No pescoço No pescoço da vítima Que não resistiu aos ferimentos E morreu Paulo Três Três homens Três homens Três homens chegaram Em um carro Para o Guerra Rio Vinte No Jornal da Manhã Chegaram em um veículo Eco Esporte De cocinza Quando o funcionário Viu Que eram Três homens Que estavam Aparentemente Três homens Que estavam Dentro desse carro Estavam Para namorar Os três Estavam dentro do carro Na beija Amor Deixa que você Dê um cheiro No camote Ai aquele negócio Todos os três homens Beijavam para cá Beijavam para ali E tal E daí foram Para o quarto De número quatro Não deu sequer Uma hora Quando os funcionários Viram Que dois homens Dois dos três homens Que estavam no quarto Pularam o curro Pularam o curro Do motel Pularam o curro Da folgada E foram embora Da os funcionários Ficaram intrigados O que será que aconteceu A moto Foram lá O quarto E encontraram Um homem Com ferimento Na cabeça E uma aperturação No abdômen Rapidamente A polícia Apressionada O SAMU Rapidamente Chegou ao local Mas foi tão somente Para Custatar O óbito Um homem Que tem Quarenta anos De idade Morreu Nas dependências Da pousada No bairro Do Coroado Isso aconteceu Na madrugada De hoje E essas foram as notícias As notícias da noite e madrugada Onde O Pássaro Da morte Sobrevoo A cidade Agora é contigo Paulo Guerra Seis horas e trinta e nove minutos Em Manaus Após o intervalo comercial O Jornal da Manhã Vai voltar com as notícias do esporte Momento saúde Preste atenção Eu tô aqui com o Manolo Ele vai falar sobre a falta de magnésio no nosso corpo E o que isso pode acarretar Cuidado hein De repente Você pode estar com deficiência de magnésio E você sabe Quais são os problemas Que isso acarreta Manolo Conta pra gente Vanderlei Uma coisa importante A falta do magnésio Pode acarretar vários problemas de saúde Cognitivos Por exemplo Você sabe que o magnésio Ele é importante Pra você ter uma boa noite de sono Você que sofre com ansiedade Ele dá energia Dá disposição O magnésio Ele é muito importante também Pra quem às vezes acorda desanimado Às vezes tem vontade de fazer as coisas Use o magnésio Ele vai te dar energia na hora certa Uma coisa muito importante do magnésio Gente É a questão da circulação sanguínea A deficiência do magnésio Pode acarretar inchaço Formigamento Má circulação Provoca até doenças cardiovascular E o magnésio Quando você usa o magnésio Ele vai trabalhar diretamente Combatendo a má circulação Melhorando circulação Cuidando da saúde do coração E é um suprimento muito poderoso Previne doenças cardiovasculares Meu amigo Ô Manolo Olha que interessante aqui A Edilene Santos Ela é nossa ouvinte E ela pergunta o seguinte Ela é fã de um açaí Mas ela sente muito cansaço Muita fraqueza E dores nas juntas Nas articulações Ela quer saber se esse magnésio Pode ajudar Ô Vanderlei Ó uma coisa muito importante Você que tem muita dor no corpo Dor muscular Dores nas juntas O magnésio ele preserva O líquido sinovial Aquele que reveste A sua cartilagem Então ele não deixa Ter aquele atrito De osso com osso Isso gera muita dor Se a pessoa não cuidar Ela começa a pisar torto Aí daqui a pouco Entorta toda a estrutura óssea Aí vai perdendo os movimentos Com o passar do tempo Use o magnésio Ele é muito importante Ele vai dar energia Como eu falei Na hora certa Vanderlei Muito bem Agora é hora de promoção O pessoal tá querendo saber Se entrega aqui na região Como é que faz Como é que funciona Tem promoção? Ô Vanderlei Nós entregamos em casa Não cobramos o frete Você pode ligar agora 0800-591-1343 Você não paga a ligação Ligue agora 0800-591-1343 Posso ligar do celular Sem crédito? Pode 0800-591-1343 Você vai comprar o magnésio Vou te dar um desconto Quatro meses do cálcio Eu vou mandar hoje Vanderlei Quatro meses do cálcio Podendo parcelar Gente Ligue agora 0800-591-1343 Vanderlei Peça agora o kit com magnésio E você vai ganhar Quatro meses do cálcio 0800-591-1343 0800-591-1343 0800-591-1343 Difusora Está todo mundo ouvindo Rei do churrasco Rei do churrasco O melhor banquete da cidade Confira a nova programação do Rei Segunda Tem a segunda no Burger Na compra de qualquer Burger na casa Você ganha fritas e refrigerante Na terça-feira O aniversariante é rei No fechamento da comanda O valor do aniversariante É por nossa conta Confira as regras E o restante da nova programação do Rei Em nosso Instagram Arroba Rei do churrasco oficial Rei do churrasco O melhor banquete da cidade O mês do comerciante chegou E só na Real Equipamentos e segmentos Supermercados, lanchonete, padaria, açougue E na Real Equipamentos Você pode parcelar em até dez vezes sem juros Ou financiar em até trinta e seis vezes CPF E quarenta e cinco vezes CNPJ Real Equipamentos ponto com Em busca da informação Encontrou Jornal da Manhã Rádio Difusora Seis horas quarenta e três minutos em Manaus Esportes Fluminense vira sobre Goiás e entra no G4 do Brasileirão Em jogo de repiravoltas Tricolor abriu placar no primeiro tempo E levou a virada no segundo Mas em dois minutos Venceu o jogo por três a dois O jogo de ontem pelo Brasileirão Goiás dois, Fluminense três Bragantino dois, Fortaleza um Atlético do Paraná quatro, Atlético Goianiense um Flamengo quatro, Juventude zero Internacional três, São Paulo três Corinthians três, Curitiba um Santos dois, Botafogo zero Placar da série B Ponte Preta um, Náutico zero CSA um, Cruzeiro também um Capê Coense zero, Guarani zero Novo Horizontino dois, Operário do Paraná um E vamos aos jogos de hoje Brasileirão série A Às de nove horas jogam Cuiabá e Atlético Mineiro Vinte horas tem América Mineira e Palmeiras Copa América Feminina Vinte e uma horas Brasil e Peru Depois do jogo de ontem pelo Campeonato Brasileiro Palmeiras segue lida com trinta e três pontos Seguido do Corinthians com trinta e dois Em terceiro está o Fluminense com trinta e um Mesma pontuação do Atlético do Paraná Que está em quarto lugar Seis horas e quarenta e quatro minutos em Manaus Ministério da Saúde anuncia que tem mais de um milhão de doses de Coronavanc Para imunização de crianças Putin acusa a Ucrânia de não querer acordo de paz Estas outras notícias em detalhes após o intervalo comercial Mais de cem combinações Copão de pão de queijo São mais de trezentas lojas Um sabor irresistível como você nunca viu Por isso não se engane, escolha o original Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural Chegou o Rei do Mate no shopping Ponta Negra, piso dois L2 Rei do Mate Por isso não se engane, escolha o original Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural Liquida geral, APA Móveis A missão é vender tudo pelo melhor preço da cidade Em roubei do casal dos grandes por mil duzentos e noventa e nove Cômoda com espelho por trezentos e setenta e nove E cadeira da Tramontina por cinquenta e cinco reais Na loja ou no site, leve tudo em até doze vezes sem juros Jogo de estofados reclináveis e retráteis em doze de duzentos e oito e vinte e cinco Armário multiuso duas portas, só duzentos e sessenta e nove reais Liquida geral APA Móveis Todo mundo vem, todo mundo leva Se você tem uma equipe que precisa de comunicação ágil, moderna e eficiente A Tecnorádio é a maior empresa do norte em comunicação via rádio O rádio digital é inovação Você manda mensagens, usa como moldem, GPS, faz comunicação simultânea, tudo em um clique Garantimos sua comunicação com segurança em toda a cidade de Manaus e região metropolitana Fone três dois três um dezoito e dezenove Ou acesse o nosso site Tecnorádio AM ponto com ponto BR Tecnorádio há vinte e cinco anos Apertou, falou, resolveu A comunicação transparente, transparente e verdadeira Jornal da Manhã Jornal da Manhã Seis horas quarenta e sete minutos em Manaus Últimas notícias Em mais um dia de volatilidade no mercado financeiro O dólar subiu para o maior valor em seis meses A Bolsa de Valores iniciou o dia em queda, mas reagiu durante a tarde e fechou estável O dólar comercial terminou a quarta-feira vendido a cinco reais e quarenta e seis centavos Com alta de zero vírgula zero quatro ou mais zero vírgula setenta e quatro por cento No mercado de ações o dia também foi marcado pela volatilidade Após cair zero noventa e oito por cento por volta das onze horas O índice Ibovespa recuperou-se no resto do dia E fechou aos noventa e oito mil duzentos e oitenta e sete pontos Com alta de zero vírgula zero quatro por cento O Ministério da Saúde tem disponível um vírgula dois milhão de doses de Coronavac Para imunização de crianças de três a quatro anos A informação é do secretário executivo adjunto do Ministério da Saúde Marcos Vinícius Dias Entrevistado do programa A Voz do Brasil desta quarta-feira De acordo com dias caso seja necessário as doses podem ser realocadas para suprir as demandas de estados com mais carência e novos lotes poderão ser adquiridos O Brasil registrou nesta quarta-feira trezentos e cinquenta e uma mortes pela covid-dezenove nas últimas vinte e quatro horas Totalizando agora seiscentos e setenta e seis mil duzentos e oitenta desde o início da pandemia Com isso a média móvel de mortes nos últimos sete dias é de duzentos e quarenta e sete Em comparação a média de quatorze dias atrás a variação foi de mais quatro por cento indicando tendência de estabilidade O policial penal federal Jorge Guaranho virou réu por homicídio duplamente qualificado do tesoureiro do PT Marcelo Arruda A decisão é do juiz Gustavo Germano Francisco Arguello Que acolheu a denúncia oferecida mais cedo pelo Ministério Público do Paraná O PDT oficializou ontem a candidatura de Ciro Gomes à presidência da República Essa será a quarta vez que Ciro tentará assumir o posto de presidente Nas últimas eleições em dois mil e dezoito ele ficou em terceiro lugar com pouco mais de treze milhões de votos O doze vírgula quarenta e sete por cento do eleitorado Ciro também concorreu à presidência nas eleições de mil novecentos e noventa e oito e dois mil e dois Tem a presença do candidato que cumpre um roteiro de pré-campanha em Pernambuco A Federação Partidária Brasil da Esperança formada pelo PT PC do P e PV formaliza nesta quinta-feira a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva A presidente da República Será a sexta tentativa de Lula de chegar à presidência Nas outras cinco foi derrotado em três Mil novecentos e oitenta e nove mil novecentos e noventa e quatro e mil novecentos e noventa e oito E venceu em duas, dois mil e doze e dois mil e seis Na última disputou o segundo turno contra o atual companheiro de chapa O ex-governador Geraldo Alckmin e então no PSB e hoje no PSB Lula será o primeiro candidato a presidente de uma federação partidária Mesmo com a continuidade do processo de alta na arrecadação O governo vai ser obrigado a cortar e cancelar novamente gastos às vésperas das eleições Para o cumprimento do teto de gastos A regra que limita o crescimento das despesas à variação da inflação Os cálculos iniciais apontam uma necessidade de corte efetivo de cerca de cinco bilhões Segundo apurou o Estadão Mas o valor do contingenciamento poderá cair para um patamar mais próximo de três bilhões Com ajustes por dentro do próprio orçamento O tamanho do corte só deverá ser definido nesta sexta-feira No envio ao congresso do novo relatório bimestral de avaliação de despesas e receitas do orçamento Nesse relatório o governo é obrigado a corrigir desvios que possam implicar no descumprimento do teto Ou da meta de resultado primário O passaporte japonês confirmou sua liderança na geopolítica mundial E foi eleito o mais poderoso do mundo no ranking trimestral de consultoria de imigração Da Henry & Partners nesta quarta-feira A lista é elaborada com base em dados da IATA, Associação Internacional de Transporte Aéreo Sobre o número de países em que apenas a apresentação do documento garante a entrada do viajante estrangeiro Sem necessidade de visto Atualmente em seu décimo sétimo ano o estudo avalia cento e noventa e nove passaportes e seu acesso a duzentos e vinte e sete destinos Em segundo lugar empatados estão Singapura e Coreia do Sul com passaportes que abrem portas em cento e noventa e duas nações Graças ao salto feito pelo documento japonês o Brasil subiu uma posição no ranking E agora figura como décimo nono passaporte mais influente Empatado com o da Argentina, ambos garantindo passagens por cento e setenta fronteiras de países O primeiro ministro da Espanha, Pedro Sánchez, afirmou nesta quarta-feira que mais de quinhentas pessoas morreram em decorrência da onda de calor que o país enfrenta A onda de calor no país já é considerada a maior desde o início da série histórica da Agência Estatal de Meteorologia Espanhola em mil novecentos e setenta e cinco Os Estados Unidos estimam que as perdas russas na Ucrânia até agora chegaram a cerca de quinze mil mortos e possivelmente quarenta e cinco mil feridos Disse o diretor da CIA, William Barnes, nesta quarta-feira, alertando que Kiev também tem sofrido baixa e significativa As estimativas mais recentes da comunidade de inteligência dos Estados Unidos são algo em torno de cinco, quinze mil mortos nas forças russas e talvez três vezes mais feridos Portanto, um conjunto bastante significativo de perdas, disse Barnes, no Fórum de Segurança da Aspen, no Colorado O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que a Ucrânia não tem interesse em cumprir os termos para um acordo de paz Representantes dos países se reuniram em vinte e nove de março e concordaram em reduzir os ataques em Kiev No entanto, Putin afirmou que depois da retirada das tropas russas, as autoridades ucranianas recuaram nos acordos Os governos dos países do Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai negaram ao presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky A oportunidade de participar de forma remota de um encontro dos líderes que está agendado para ocorrer hoje no Paraguai O veto a participação de Zelensky foi anunciado por um porta-voz da presidência temporária do Mercosul O Mercosul, criado em mil novecentos e noventa e um, é o principal bloco de integração da América do Sul Com Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai como sócios O Banco Central da Ucrânia desvalorizou sua moeda em vinte e cinco por cento hoje para que a economia possa lidar com a invasão lançada em fevereiro pela Rússia Esta medida fortalecerá a competitividade dos produtores ucranianos, disse o Banco Ucraniano após estabelecer a taxa em trinta e cinco vírgula cinquenta e sete por dólar Ante um nível anterior de vinte e nove e vinte e cinco que estava em vigor desde o início da invasão russa A defensora mexicana dos direitos das pessoas com deficiência, Lúcia Raquel Padiria, morreu queimada no estado de Jalisco, informou a promotoria regional hoje Ela sofreu graves ferimentos causados por três homens e uma mulher que jogaram álcool nela e a incendiaram em um jardim público na cidade de Zapopan Ontem a ONU Mulheres México condenou no Twitter o assassinato da ativista a quem a promotoria havia concedido medidas de proteção após denunciar ameaças de um vizinho O primeiro-ministro iraquiano Mustafa Al-Kazim decretou um dia de luto nacional hoje, um dia após os disparos de artilharia atribuí-los à Turquia que mataram nove pessoas no Kurdistão As vítimas eram principalmente turistas árabes e iraquianos do centro e do sul do país que geralmente fogem das altas temperaturas A Turquia que instalou bases militares durante vinte e cinco anos no Kurdistão iraquiano negou qualquer responsabilidade pelos disparos de artilharia Destaques de capa dos principais jornais do país hoje, o Globo do Rio de Janeiro Às vésperas das eleições, o governo prepara corte de mais de cinco bilhões para cumprir o teto de gasto A Folha de São Paulo Ciro oficializa a candidatura e iguala Lula e Bolsonaro em ataques O Estado de São Paulo Porta-vote dos Estados Unidos, rebate Bolsonaro, diz que a eleição do Brasil é modelo e cobra que instituições sigam a Constituição Banalto Central, Correio Brasiliense Polícia civil investiga caso de diretor da Caixa encontrado morto dentro do banco Valor econômico Polícia penal que matou o policial penal que matou o tesoureiro do PT e vira real por homicídio duplamente qualificado Estado de Minas Emergência em Confins, avião faz manobra no ar para gastar combustível e realizar pouso forçado No Recife, Jornal do Comércio Em Pernambuco, Lula faz críticas duras a Bolsonaro e diz que quer ser presidente para tirar o Brasil da pobreza Fortaleza Diário do Nordeste Além de falso médico policial do Ceará também se passava por advogado no Rio Grande do Norte Volto Alegre zero hora Agentes da ABIN rebatem Bolsonaro e afirmam que não há registro de fraude nas urnas eletrônicas Os jornais de Manaus chegam às bancas hoje com essas manchetes a crítica Preso com ouro ilegal, prefeito é afastado Diário do Amazonas Ale promulga a lei que veta novos medidores Em tempo Criminalidade assusta Monte Sião Jornal do Comércio Inadimplência menor no Amazonas em maio Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje Termina aqui o Jornal da Manhã Participaram desta edição reportagens J.R. e José Alberto Zegdeck e Alberto Peregrini A sonoplastia foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral Apresentação Alex Ferreira, Eduardo Silva e Paulo Guerra Próxima edição amanhã às cinco horas e quarenta e cinco minutos Vem aí mais um super campeão de audiência e é imbatível Aldir Correia e o programa que leva a sua assinatura Bom dia Hora certa Seis horas e cinquenta e sete minutos em Manaus Faça parte da melhor escola técnica de Manaus Inscreva-se nos cursos profissionalizantes da FUCAP Turno noturno Cursos nas áreas de automação industrial, eletrônica, eletrotécnica, informática com ênfase em programação, mecânica, mecatrônica, segurança no trabalho, logística e qualidade, matrículas abertas Informações no site www.fucap.edu.br ou ligue vinte e um vinte e sete trinta e um meia cinco ou vinte e um vinte e sete trinta e dois dezoito Bolsa de até cinquenta por cento para as quatrocentas primeiras matrículas Seu futuro começa aqui O Parque 10 ganhou o seu hiper, hiper DB Parque 10 Não falta mais nada Além da loja toda novinha, o novo açougue do DB e o segundo andar com tudo o que você precisa Do pneu do carro até o vaso para o seu jardim Agora o hiper Parque 10 tem acesso pela esteira rolante Subindo Caminho direto para você resolver a vida em um só lugar e com preços lá embaixo Descendo Hiper DB Parque 10 Sempre por perto Seguro, mais confortável, completo Começa agora o Manaus em sessenta segundos Saúde infantil A Prefeitura está convocando os pais e responsáveis de alunos da rede pública Para auxiliarem na realização do autoexame de pele virtual Que busca identificar doenças de pele nas crianças O link está disponível no site da CENSA, CEMED ou CEDUC Sou Manaus O Carimbó tocou e a Lia Sofia já foi confirmada para o Sou Manaus passo a passo dois mil e vinte e quatrocentos Essa é a sexta atração divulgada pela Prefeitura Para o evento que acontecerá nos dias três a seis de setembro Recuperação